Oi, gente! Tudo bom com vocês? Calma, não se assustem. Eu fiz um pouquinho de preenchimento labial, por isso esses roxinhos aqui na minha boca, mas tá tudo certo. E eu tô fazendo um tratamento assim pra acne, e aí meu rosto tá levemente irritado. Mas eu tô falando isso pra vocês não se preocuparem, tá? Comigo tá tudo bem. Gente, bora pra mais um desafio aqui neste canal? Eu tô muito animada pro desafio de hoje, porque é tipo um dois em um, tá? E vou explicar o porquê. O vídeo de hoje é a ideia da Rafaela Moreira, ela deixou esse comentário aqui. Eu vi agora, 11 horas atrás, eu pensei, eu vou gravar esse vídeo. Eu achei demais, que é pra eu fazer um vídeo onde os centímetros do produto é o tanto que eu vou usar. Por exemplo, uma base tem 12 centímetros, eu vou usar 12 gotas. Porém, tem um plus, eu resolvi colocar um plus nesse desafio. Por quê? Eu posso tranquilamente roubar, não é mesmo? Por exemplo, peguei uma base lá de tamanho normal, já deu pra colocar no rosto inteiro. Por que que eu vou pegar um corretivo grande? Eu poderia pegar um corretivo pequenininho, né? Então, eu coloquei um plus nesse desafio, que vai ser o quê? Esse vídeo vai ser uma versão exclusiva de produtos mini. Vou pegar, tipo, os menores produtos que eu tiver de cada categoria. Vai ser engraçado. Se tiver muito like, muito comentário, eu faço uma versão das maiores embalagens. Aí ferrou, né? Não sei como vai ser. O que que eu fui arrumar pra cabeça? Mas, eu tô animada, tá? Então, comentem muito pra me dizer o que que vocês estão achando. Porque eu já vi, inclusive, lá no TikTok, uma galera fazendo esse tipo de desafio, de centímetro do produto e tal. Mas, eu não tinha... Pelo menos, eu não vi, né? Não sei se alguém já fez. Mas, com esse plus de ser somente embalagens pequenas ou grandes. Então, essa é a versão do vídeo de mini. Vou usar os meus menores produtos. E, spoiler, eu tenho uma base em mini. Vamos começar pelo primer, né? Tô até com dó de usar, porque o negocinho é pequeno. É este primer da Wear Beauty. Eu acho que eu ganhei ele de brinde, de alguma compra. Cara, eu vou usar é muito. Ó, são... Será que vocês conseguem ver? Sete centímetros. Vou usar sete pumps. Aí, acabou, né? Acabou o meu primer. Hum, que incrível, né? Olha que bacana. E, engraçado, é que, tipo assim, esse daqui é o tamanho miniatura. Esse daqui é o tamanho mini... Não, como é que eu posso dizer? Esse daqui é o mini que é vendido na loja e tem o tamanho normal. E esse daqui é o mini do mini. Entendeu? Tô chateada. Sete? Não posso usar do grande? O grande tem... Olha, nem é tanta diferença. São nove e meio. E quando é nove e meio, assim, o que eu faço? Ai, gente, tô sofrendo. Vai acabar. Que isso daqui é maravilhoso pra levar em viagem. Mas sete, eu uso no máximo dois, sabe? Ai, meu Deus. Vamos lá. Um. Dois. Meu Deus, vem muito. Três. Quatro. Meu Deus, quatro. Já deu muito. Já deu muito. Socorro. Tô só espalhando primeiro, tá? Faltam mais três. Ai, esse primer é perfeito. Gente, ele tá com um cheiro muito esquisito. Ou é a minha mão? Acho que eu vou lá lavar. Sei lá. Bom, faltam mais três, né? Então eu vou fazer, ó, mais um. Acabou. Não, não acabou. Tá, mas... Tá, esse foi o cinco. Seis. Sete. Nossa, vem, tipo, muito produto em cada pump. E ainda tem bastante, ó. Cara, o negocinho rende. Eu sou da seguinte opinião, tá? Tem muito produto que compensa muito você comprar a embalagem menor. Tipo, versão mini, sabe? Por exemplo, o pó da Laura Mercier. Cara, vem muito pó. Se você não é de usar tanto, compensa muito comprar o mini. Blush é uma coisa que também a gente demora pra terminar de usar, né? Muitos, muitos, muitos produtos realmente compensam. Vocês estão preparadas pra ver a minha menor base? Tcharam! Cara, eu nem me lembro. Eu acho que veio em alguma compra que eu fiz. É uma mini base. Born This Way da Too Faced. É a minha cor? Não é a minha cor. Mas eu vou usar, gente. Pelo amor de Deus. Essa daqui é a Light Beige. E, ainda assim, ó, tem 6 centímetros, 6,5. Vai, ó, 6,5. Então eu vou usar 6 pumps e tentar fazer 1,5, tá? Ah, cara, olha isso, gente. Não aguento, sério. Aí eu tento corrigir com um corretivo e tal. Tentando pegar um bem clarinho, enfim. Tá, vamos lá. Ah, essa daqui, como eu nunca usei, ainda tem que... Um, dois. Pera, deixa eu espalhar primeiro desse lado. Nossa, mas ela tá bem fluida, essa base. A minha... Eu acho que não é tão fluida assim. Ah, essa daqui é a Born This Way Matte. Eu não tenho matte dessa base. Que tudo, eu não tinha percebido o que era. Nossa, ela é bem mais fluida do que a tradicional Born This Way, sabe? Foram 2 pumps, né? São 6,5, tá? Tô só calculando aqui, porque 2 pumps, ó. Deu pra fazer muita coisa. Meu Deus, essa base tá muito escura pra mim, né? Ferrou-se. Eu tô, tipo, muito amarela. Socorro! Tá, 3, 4, 5. Socorro! São 3 desafios em um só vídeo. O próximo desafio é eu tentar consertar essa base que ficou extremamente laranja e amarela em mim. Ferrou! 5, né? A gente precisa igualar agora isso aqui, ó. Vou aplicar aqui, né? 6,5. Foi 6,5. Vocês viram, né? Meu Deus. Pra tirar tudo isso vai ser horroroso. Aí agora eu vou vir com a esponja só pra dar um acabamento e espalhar um pouquinho melhor. Nossa, essa versão matte é muito boa. Eu quero muito comprar a minha cor agora, dessa versão matte da base. Ela é mais fininha e mais fluida. Eu curti. Meu Deus do céu. Tô parecendo ele nunca. Meu menor corretivo é esse daqui da MAC. Ele é de potinho. E aí eu não sei como é que a gente vai fazer. Se, por exemplo, assim, eu pego, tipo, cada pegada... Acho que sim, cada pegada com o pincel seria referente a um, né? Um pump, enfim. Então vamos ver. Ele tem... Eu acho que é por igual. Tanto se eu medir assim ou assim, né? Então ele tem três centímetros e meio, ó. Ai, tá desfocado, né? Ó, três e meio. Ai, não sei se vai ser o suficiente pra consertar essa base laranja, mas vamos lá. Ai, meu Jesus amado. Vamos lá. Então, ó. Vou pegar aqui, ó. Um. Nossa, vai ser pouco. Preciso usar o máximo que eu conseguir pra não ficar tão ruim. Bom, aqui abaixo dos olhos eu consegui arrumar um pouco. Ó, agora dois. Vou passar aqui um pouquinho também em cima no topo do nariz. O que der pra eu usar, eu vou usar. Olha, eu virei o pincel. Tinha mais. Vou só esfumar agora. Tá muito engraçado aqui com o resto do meu corpo, né? Tá, vamos lá. Ó, três agora. Eu vou tentar usar um pouco aqui pra consertar a cor, entendeu? Tá tenso, tá tenso. Tenho mais meio, né? Foram três, então só vou fazer assim. Pronto. Três centímetros e meio. Deu pra consertar de leve, né? Pelo menos não tô mais tão esquisita. Agora vamos para o menor contorno que eu tiver. Não sei se é em creme, se é em pó. Vamos ver. Eu tenho um bronzer contorno em miniatura, só que tá lá em casa. Uma pena. Ele é menor ainda do que esse daqui. Mas aqui no estúdio que o menor que eu tenho é o da Bruna Tavares. Vi todos, enfim. O menor é esse daqui. Não tenho nenhuma outra miniatura aqui. Então vamos lá. Esse daqui tem cinco centímetros, ó. De diâmetro. Acho que a gente tem que calcular assim esses, né? Em pé dá a mesma coisa, tá galera? Só pra comprovar. Eu vou passar bem pouquinho. Porque, né? Eu já criei um contorno natural aí com essa minha esfumada. Gente, eu tava usando o contorno como se não houvesse amanhã. Já foram cinco. Eu esqueci que eu tinha direito só a cinco tipo coisadas aqui. Eu pensei, ah, peguei o meu menor contorno. Beleza, vou usar. Não é isso, vídeo, querida. Eu acho que já foram cinco, tá? Eu peguei um pra fazer aqui. Um pra fazer aqui. Mais aqui. Só que eu fui pegando aos pouquinhos, sabe? Não vou mais usar. Parei. Gente, eu tava muito distraída. Tá, vamos pro blush agora. Foi mal. Burra, né? Fui burra. Fui mesmo. Eu tenho blushes pequenos, ó. Tipo, esse daqui. Inclusive, é da cor da minha blusa. Da Our Beauty. Tenho esse daqui de uma outra marca, mas que ele ainda assim é maior que o da Our. Só que esse aqui, ele é menor ainda. Tipo, ele é mais largo. Eu não sei se a gente calcula esse tamanho ou esse daqui. Mas pode ser que dê quase a mesma coisa. Vamos lá. Aqui, ele tem quatro. E assim, ele tem três. É, se for contar até aqui, ó, dá quatro. Então é quatro, tá? Quatro centímetros de blush. Este é um blush em stick, né? Então vai ser cada passada vai contar uma. Então aqui, ó. Uma, duas. Nossa, não pegou nada. Vou esfumar. Capaz de só tirar a minha base, né? Ô, meu Deus. Não deu nem pro cheiro, né? Duas, três, quatro. Acabou. É, galerinha. Me ferrei. Blush não vou ter muito. O pó... Não, eu tenho o menor pó do mundo aqui comigo, tá? Vocês estão preparadas? Olha isso aqui. É o menor pó do mundo. Ele tem embalagem em tudo. É o novo pó da MAC. Eu ganhei isso aqui num evento que eu fui deles. Olha isso aqui, gente. Olha esse neném. Não, sério. E tem mais, tá? Aí a gente abre aqui a tampinha. Tem uma mini esponjinha. Eu tô surtando. Não, sério. Eu ainda não usei, ó. Ele tá lacrado. Esse daqui é um pó perfeito pra você carregar na bolsa, porque eu acho que eles não vendem isso. Mas seria genial, né? Vamos ver quantos centímetros tem isso aqui. Ô, meu Deus. Tem três, ó. Assim ele tem três, mas assim ele tem dois. Vamos calcular assim? Eu vou sempre pegar a menor medida, então. Não, né? Não é justo. Não é justo por conta do primer, por exemplo. Tá. Eu calculei esse primer assim. Se eu tivesse calculado assim, eu teria usado dois pumps ao invés de sete. Então, este eu vou calcular assim, porque é o que eu calcularia se eu pegasse um pó maior. Tipo, vocês concordam que o pó, ele não é tão alto. Ele é maior assim de largura. Então, a gente calcula aqui, né? Ai, que difícil. Achei complexo esse. Mas, enfim, são três. Eu vou poder pegar três esponjadinhas dessa. Vamos ver. Será que ele cai aqui na tampinha? Olha! Caiu! Vem vários furinhos. O da Laura Mercier, desses pequenininhos, ele é maior que esse da MAC. Mas ele tem só três furinhos. E é bem difícil de cair o produto. Esse daqui não. Tá perfeito. Vamos lá, ó. Vou pegar uma. Uma chuchada da esponjinha. São três, né? Nossa, esse pó é perfeito. Nossa, ele é muito fininho. Toda vez que eu uso ele, eu me surpreendo. O efeito blur é tipo instantâneo. Dois. Eu tentando passar no rosto inteiro. O máximo que eu posso. E agora eu vou pegar o terceiro e último. Eu começo a entrar aqui. E com um pincel maiorzão, eu tiro o que ficou de excesso e tudo mais. Foi o que deu pra fazer, né, galerinha? Não tá tão ruim. Pra quem começou toda amarela, não tá tão ruim, né? Arrasou, hein? Meu menor produto pra sobrancelha é essa pomada pra sobrancelha da Ruby Rose. Ela é um pouco altinha até, mas tipo assim, ó, de diâmetro, ela é bem pequena. Vamos ver. Tem três centímetros e meio. E se fosse assim, dois centímetros e meio, mas não, gente. Vai ser correto e vai calcular aqui. Três e meio, tá? Vamos ver se ela presta ainda, né? Deixa eu dar uma penteadinha aqui na sobrancelha. Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar três vezes e meia, tá? Então, ó, passei o pincel, uma. Vixe, tá... Vou passar de novo, que não pegou nada, tá? Acho que tá meio seca. Pegou. Uma. Acho que não tá pintando não, gente. Eu tô tentando usar, tá? Essa daqui foi a primeira vez que eu consegui que realmente saiu o produto. Então, vou contar aqui como uma. Agora eu vou pegar mais uma. Vai ser a segunda. Agora sim tá vindo. Mas ela já tá bem seca. Eu acho que daqui ela vai pro lixo. Nossa, tá meio esquisita a minha sobrancelha, né? Agora eu vou pegar meia passadinha aqui, ó. Pronto. É o que temos pra hoje. Gente, minha menor sombra é uma dessas duas aqui, ó. Essa daqui é um pigmento prensado, tá? Uma sombra em pigmento prensado da Tarte. É uma versão miniatura. Ela, no tamanho original, ela é maiorzinha, assim. E esse daqui parece ser um tiquinho de nada menor. E acaba sendo o meu produto de olho menor. Na verdade, ela não é uma sombra. Ele é um delineador que funciona à base d'água, entendeu? Então, acho que eu vou usar ele. Ele tem duas cores. E quantos centímetros? Dois? É, dois e meio. Quase três. Tá? Tá mais pra três centímetros. Então, eu vou poder usar basicamente três vezes isso daqui. Vou usar duas e meia, vai. E ele tem dois tons de amarelo. Eu vou ver como que eu vou fazer. Mas eu só vou poder usar duas vezes. Tipo, um delineador é difícil, hein? Vamos lá. Eita trajeita. Ai, que medo. Vamos lá, ó. Vamos olhar o meu pincel. Tem água aqui. E aí, agora eu vou começar acho que pelo mais escuro. Ai, meu Deus. Tô nervosa, tô nervosa. Porque eu só vou poder usar uma vez, tá? Eu tô fazendo a misturinha aqui, ó. Pra conseguir ter a liga, entendeu? Ainda não comecei a usar. Mas vamos lá. Vou começar agora. Será que vai dar certo? Ó, aqui é um, tá? Nem consegui selar direito essa pálpebra. Vixe, vai dar ruim. Mas vamos lá. Temos um aqui. Ai, será que eu vou conseguir fazer do outro lado também? Tô usando tudo que eu posso aqui, galerinha. Foi um. Meu Deus, não deu pra nada. Ai, eu vou tentar agora com o mesmo ainda. São dois e meio, né? Meu Deus, que pouquinho. Tá, ó. Mais um aqui. Vou tentar passar aqui nesse cantinho interno. Um risco de cada vez. Ai, meu Deus. São dois e meio, né? Deixa eu confirmar. Dois e meio. Quase três, tá? Porque agora eu vou pegar o clarinho, tá? Eu ainda não tinha pegado. Tô pegando, molhando, ó, o pincel. E agora pegando essa versão mais clarinha. Só molhei uma vez. E como é dois e meio, é isso que eu vou poder usar, tá? Então eu vou tentar fazer um desenho aqui e um aqui. É o que tem pra hoje. Foi isso que deu pra fazer no olho, gente. Com dois centímetros e meio. Fiz o que pude e pude bem pouco. Agora vamos pra minha menor máscara de cílios, que é essa daqui da Tarte. Eu fui ver agora ali na minha gaveta. É a menor de todas. Eu tenho várias miniaturas, mas essa é a menor. É a Big Eagle da Tarte. E ela tem, ó, essa daqui. Todas as máscaras de cílios são assim, então a gente tem que calcular aqui, né? Ela tem seis centímetros e meio. Então eu vou poder usar seis vezes e meia. Não sei o que seria o meio, né? Mas vamos lá. Um, ixi, capaz... Tá com... Ela tá com o jeito de tá seca, tá? Mas é o que temos pra hoje. Nossa, tá meio solto também. Nossa, mas pegar seis vezes aqui, ó. É bom isso. Será que tá fazendo algo errado? Acho que não, eu acho que é assim essa brincadeira. Esse desafio. Vamos lá, ó. Dois. Três. Então só vai dar pra fazer um cilhão bem grande, viu? Quatro. Cinco. Seis. O meio, eu não sei como eu vou fazer. Nossa, seis é bastante coisa, hein? Imagina aquelas grandonas. Imagina no vídeo de diversão de maiores embalagens. O meio, eu vou fazer assim, ó. Só assim. Meio. Hum, até que deu, hein? Até que rendeu. Vamos de iluminador agora. Meus menores iluminadores são da, quem disse, Berenice. Eu tenho esse daqui na versão da Sete Belo. E esse daqui foi uma parceria com a Beats, eu acho. Enfim, eu vou usar esse que é mais fofinho, mais... Ai, meu Deus, é cheiro de Sete Belo pura. Mas tá, vamos ver. Quantos centímetros tem isso? Vou calcular aqui, ó. Aqui tem três e meio por dois e meio. É, eu calcularia aqui, ó. A circunferência dele. Então, três centímetros e meio. Vou tentar pegar com um pincel assim, tá? Não sei se vai dar muito certo. Mas tá, peguei um. Vixe, gente, será que vai ter que ser com o dedo? Ai, tá muito tiroso isso, mas não tá mais funcionando. Eu vou pegar com o dedo assim, tá? Agora vai ser o segundo. Ó. Acho que assim dá pra ver melhor, né? Nossa, mas tá esquisito. Tá tirando a base de baixo. Putz. Acho que esse não tá mais bom, não. Vou jogar fora. Pera aí. Deixa eu ver esse outro, se ele ainda tá mais molhadinho. É, esse tá melhor. Tá bem melhor. Ó. Bem melhor, né? Tá, então vamos lá. Eu vou contar esse daqui como a segunda. E agora eu vou passar a terceira. E a meia eu só toquei aqui. Eita. É, gente. No caso, não deu muito certo, não. Mas eu tentei. É o que tem pra hoje. Vamos ver a minha menor bruma. Tipo, fix plus, sabe? A menor que eu tenho é essa daqui, de uma marca do Canadaco Beauty. Comprei, tipo, em farmácia lá. Ah, vamos ver, né? Com a tampa, quantos centímetros dá. Essa daqui tem 10 centímetros. Então, são 10 espirradas. Deu já? Gente, eu contei 10. Vocês contaram quantos? Nossa, eu tinha esquecido, mas é um jato forte. Nossa, parecia que eu apertei tão pouquinho. Eu contei 10. Será que eu contei errado? Enfim, é isso. Agora, o menor batom. Qual será que é? Ô, gente. Olha que coisa mais fofinha. Esse aqui é o meu menor batom. E ele é da Charlotte Tilbury. Olha só quantos centímetros ele tem. 4,5. 4,5 centímetros. Esse aqui é o Pillow Talk 2 Medium. Vamos lá. Da cor da minha blusa. E eu não usei nenhuma vez, tá? Ai, como é que eu vou fazer? Eu passei só tipo assim. Esse foi o meio, tá? Então tem mais 4. Ó. 1, 2, 3, 4. É isso? Ai, já ia arrumar, retocar. Ai, ficou lindo na boca, né? Caramba, essa cor é muito bonita. E a textura dele, apesar de ele ser um batom mate, ele é muito macio na hora de espalhar. Que surreal. Meu Deus, por causa dessa miniatura, Charlotte Tilbury vai me fazer comprar o tamanho grande desse batom. Vocês acreditam? Cara, é muito bom. Desafio concluído. Acho eu que com sucesso, minha pele tá manchada, tá? Mas assim... Achei que eu até iria me ferrar mais. Tipo, eu ia ter que usar menos make ainda. Até que deu. Deu pra fazer algo. Espero que vocês tenham gostado desse desafio. Se vocês querem a versão das embalagens grandes, vocês vão ter que comentar muito nesse vídeo, tá? Eu quero empenho de vocês. Bora bater recorde de comentários. Fechou? Comentem bastante que eu faço a versão 2. Versão 1 embalagens grandes. Espero que vocês tenham gostado, que você tenha se divertido, que você tenha se distraído. Enfim. Um beijo, eu amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!